Olá, boa noite. A arquitetura da dívida. O panorama de hoje destaca a situação financeira do Estado. Entenda a origem do déficit público do Rio Grande do Sul e as medidas tomadas pelo governo para quitar os débitos com a União. Veja também a situação das fundações que tiveram a extinção suspensa pelo Tribunal de Contas. Em Caxias do Sul, Câmara vota impeachment do prefeito Daniel Guerra. No Dia Mundial da Voz, saiba como preservar este importante instrumento de comunicação. E os resultados da dupla Grenal na primeira rodada do Brasileirão. Em sessão que já dura mais de 10 horas, a Câmara de Caxias do Sul vota o pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra, do PRB. O Legislativo iniciou os trabalhos às 8h30 da manhã e a expectativa é que o resultado saia ainda hoje. Este é o terceiro pedido de impedimento contra ele desde o início da sua gestão. Em sessão extraordinária, os vereadores analisam o relatório da comissão processante que avaliou as denúncias contra a guerra. Ele é acusado de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O texto de acusação foi dividido em sete pontos. Em cada um deles, pelo menos oito dos 23 parlamentares precisam votar contra o impeachment. Se apenas um dos itens da denúncia for aceito pelos vereadores, o prefeito perde imediatamente o cargo. O parecer original da comissão processante foi contrário ao impedimento do prefeito e sugeriu o arquivamento da denúncia. E hoje o Panorama faz uma análise da situação financeira do Estado. A crise econômica que afeta o Rio Grande do Sul é resultado de um déficit construído ao longo de mais de 60 anos. De acordo com economistas, a dívida é como uma bola de neve, praticamente impagável. E trouxe consequências que mexem com a vida de toda a população. O Rio Grande do Sul começou o ano de 2018 devendo 67 bilhões e 660 milhões de reais. A dívida com a União representa 87% deste montante. Seriam por volta de 3 bilhões no orçamento deste ano. Seriam porque o pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão liminar da Justiça. Nossa situação está tal de que, mesmo não pagando essa parcela, eu não tenho o suficiente. Os salários dos servidores acumulam quase 3 anos de parcelamento ou atrasos. O governo aposta na adesão ao regime de recuperação fiscal para oficializar a suspensão temporária do pagamento das parcelas. A União negocia uma série de contrapartidas. Quando nós fizemos a renegociação em 98, o Estado assumiu com a União um compromisso em cima de 6 itens. O primeiro deles é a privatização, esse continua. O outro deles era a contenção de gastos com o pessoal, esse também continua. Atualmente, em vez de 6, nós temos o comprometimento de 21 itens. Desses 21, 9 são em cima de pessoal de novo. A adesão ao regime de recuperação fiscal vai possibilitar que o Estado possa superar um momento de muita dificuldade fiscal gerada por questões estruturais e questões conjunturais e ter uma travessia desse momento de dificuldade de uma forma um pouco mais tranquila. São 5 décadas de governos gastando mais do que arrecadam. Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit e por questões bem pontuais. Pois entre os fatores do desequilíbrio apontados hoje como os principais estão o comprometimento da receita com a folha de pagamento e a previdência dos servidores e ainda o peso da dívida acumulada ao longo dos anos. Já nas décadas de 50 e 60, títulos de baixo valor eram emitidos para investir em obras. Nos governos militares, com o chamado milagre econômico, a contratação de empréstimos foi facilitada e passou a ter correção monetária. Era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética, etc. Sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago. Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. Na década de 1970, o primeiro déficit registrado foi de 2 bilhões de reais. Nas seguintes, a dívida começou a aumentar. Os governos continuavam pegando empréstimos. Mas a hiperinflação ajudava a esconder o buraco nas contas. A diferença entre receita e despesa ficava mascarada, ficava escondida pela questão da inflação que corrigia mais rapidamente a receita. A receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. No período, vários planos econômicos tentaram controlar a inflação, sem muito sucesso, até o plano real. Só que a política de estabilização da economia e ajuste fiscal veio acompanhada da alta dos juros. E a conta dos endividados disparou. Em 1994, a dívida gaúcha tinha chegado a 27 bilhões de reais. E quatro anos depois, o Rio Grande do Sul devia mais do que o dobro, 59 bilhões de reais. A política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara. Em 1998, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul aderiu à federalização da dívida. Ou seja, a União assumiu os vários contratos, principalmente com bancos, e passou a ser o único credor. O contrato fixou juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. O plano era pagar a dívida em 30 anos. Só que o IGPDI estava atrelado ao dólar. E aí veio o problema. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique. Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%. Dois anos depois, a 25%, 30% quase. Ao invés de cair, a dívida iniciou um novo ciclo. Menos intenso, é verdade, mas ainda de alta. Os governos pós-acordo enfrentaram a queda da receita de ICMS a partir da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semielaborados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou ainda mais o endividamento dos estados. E a conjuntura da economia, ora ajudando, ora reduzindo receitas. Cada vez mais engessados por obrigações constitucionais, os governos se utilizaram de mecanismos como o Caixa Único e os depósitos judiciais para pagar as contas. A situação que a gente tem hoje é uma situação em que nós não podemos mais nos endividar, nós não temos mais recursos para tirar do depósito judicial. O Caixa Único já está na sua capacidade de utilização máxima. Então, sobram quase nenhuma alternativa. E no próximo bloco, veja quais são as principais medidas tomadas pelo atual governo para tentar minimizar o impacto da crise nos cofres do Estado. E o Estado, na palma da mão, foi lançada hoje uma ferramenta digital que facilita o acesso aos serviços públicos. Confira nas notícias desta segunda-feira. Lançado o aplicativo que reduz a burocracia e aumenta a agilidade do setor público do Rio Grande do Sul. O Facilita RS é uma ferramenta onde o cidadão pode acessar em um único local todos os serviços digitais oferecidos pelo Estado. Ele já está disponível para download gratuito na loja Google Play, via celular, tablet e outras plataformas. Nos próximos dias, entra também na Apple Store. Prédios públicos da capital estão iluminados com a cor do Abril Verde, o mês de combate aos acidentes de trabalho. O símbolo da campanha também foi colocado em frente ao prédio do Hospital Presidente Vargas e da Prefeitura de Porto Alegre. À noite, podem ser vistas iluminadas as fachadas da sede do Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e a Ponte do Guaíba. Ainda hoje, a situação das fundações estaduais que tiveram a extinção suspensa pelo Tribunal de Contas. E depois do intervalo, os resultados da dupla Grenal na primeira rodada do Brasileirão. Recessão econômica e mudanças cambiais afetaram os planos para o pagamento da dívida do Estado. Medidas econômicas do governo federal também fizeram dobrar o valor que o Rio Grande do Sul deve à União em poucos anos. Para minimizar os impactos da crise, o atual governo optou por algumas alternativas. O enfrentamento das dificuldades pela atual gestão do Piratini veio com o corte de gastos e o aumento do ICMS até 2018. Na conta da modernização, o governo reduziu secretarias e aprovou na Assembleia a extinção de instituições e fundações públicas, como a Piratini, da TVE e da FM Cultura. Nas receitas extras, a folha de pagamento foi vendida ao Banrisul. E o governo aprovou o adiantamento de recursos. Também foi congelada a folha de pagamento, só mantendo os reajustes da segurança pública garantidos por lei anterior. Mesmo assim, o salário dos servidores passou a ser parcelado e depois ser pago com atraso, praticamente todos os meses, desde julho de 2015. A prioridade do governo do Estado, desde o início de sua gestão, em especial a partir do momento que as dificuldades ficaram maiores, ele colocou como prioridade o pagamento da folha. Gastar 70% da receita com pessoal, mais juros e amortização da dívida é um dos pré-requisitos para aderir ao regime de recuperação fiscal da União. A adesão já foi aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo. O Estado negocia as contrapartidas com a Secretaria do Tesouro Nacional. Além das questões de pessoal e previdência, a lei prevê que o Estado teria que abrir mão do saque na conta dos depósitos judiciais, convencer os deputados a manterem o aumento do ICMS que termina em 2018, reduzir incentivos fiscais em 10% ao ano, privatizar empresas públicas e desistir de ações na justiça questionando a dívida. Exigências que geram polêmica. Por exemplo, uma das ações ainda do governo Germano Rigotto, não julgada no STF, cobra o desequilíbrio do contrato de 98, considerando a não revisão da correção pelo IGPDI. A União tem tido uma relação de parceria, de colaboração e solidariedade com os bancos, e uma relação financista com os Estados, quando teria que ter sido o inverso. As iniciativas de arrecadação passam pelo combate à sonegação de impostos. O Estado acumula uma dívida ativa de 40 bilhões de reais, mas trabalha para recuperar entre 12 e 15 bilhões, que correspondem a devidores ainda existentes. No campo das isenções fiscais, o próprio regime de recuperação fiscal exige revisões. Ainda entre as possibilidades de novas receitas está o ressarcimento pelas perdas da Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal deu prazo para o Congresso Nacional regulamentar os repasses para os Estados e o Distrito Federal. Ele se esgotou em novembro do ano passado. A definição de regras e do cálculo das cotas pode ficar com o Tribunal de Contas da União. A expectativa, de toda forma, é que o assunto avance este ano. Desde o início das isenções de ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, considerando a projeção de perdas e valores compensados, o Estado acumula um prejuízo de 50 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul perde, por ano, cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, o encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os Estados, bem como também para os diversos municípios. Nós achamos que seria importante fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, ah, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4. Quanto que é? Nós olhamos lá as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília, aproximados de 1 bilhão e meio. Pega 1 bilhão e meio e põe nesse debate da dívida hoje, tem uma redução na prestação atual de quase 50%. Problema complexo, medidas em negociação, muitas variáveis. E amanhã o vice-governador José Paulo Cairolli retorna à Brasília com representantes da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado para dar continuidade às negociações sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar desse início de campeonato brasileiro, né? Porque os times da Série B não começaram muito bem, mas a dupla Grenal na Série A teve uma rodada excelente, né? É isso, né, Cris? Tudo bom? Isso mesmo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. É bem o que você disse. A rodada para os gaúchos na Série B, ela não foi boa. O Juventude jogou em Florianópolis na sexta e perdeu para o Figueirense por 2x1. Já o Brasil de Pelotas empatou em casa no sábado diante do São Bento 1x1. Em compensação, tanto o Grêmio quanto o Inter venceram seus primeiros confrontos na Série A. Desde 2008, que ambos não venciam juntos na estreia. O Tricolor foi até Belo Horizonte, jogou desfalcado e mesmo assim venceu um concorrente direto na ponta de cima da tabela. Já o Inter, em seu retorno à elite, venceu graças a um jogador que veio do banco de reservas. Vamos ver os gols, então? Olho na tela. No sábado, o Grêmio jogou no Mineirão uma partida difícil contra o Cruzeiro. Sem Luan e Jeromel e promovendo a estreia do atacante André, o Tricolor fez bom enfrentamento e teve maior posse de bola no primeiro tempo, embora as chances de gol tenham sido escassas. No segundo tempo, os gaúchos foram para cima cedo e perderam esta chance com Ramiro. Logo depois, em troca de passes, Léo Moura lançou para Ramiro pela direita. Ele venceu a disputa com Egídio e mandou a bola para a área. Everton estreou e André, em seu primeiro jogo com a camisa do Grêmio, empurrou para as redes. 1 a 0 o Grêmio. 1 a 0 o Grêmio. O tricolor não vencia fora de casa na estreia desde 2008, quando bateu o São Paulo no Morumbi. No Beira-Rio, Inter e Bahia fizeram um início de jogo truncado, com poucas subidas para o ataque. Logo, aos 8 minutos, Rossi sentiu a perna e foi substituído por Nico Lopes. E foi do Uruguaio as melhores chances de gol do Inter no primeiro tempo. Até que, aos 37, D'Alessandro toca para Patrick na esquerda. Ele cruza, Nico se antecipa e, de cabeça, abre o marcador. 1 a 0 o Inter. A partir daí, o jogo ficou mais aberto para o Colorado, que ainda perdeu chance com D'Alessandro. No segundo tempo, só deu o Colorado, principalmente com Nico Lopes. E o Uruguaio queria mais um gol, que surgiu em rápida troca de passes com Edenilson. O volante deixou Nico na cara do gol e ele apenas concluiu no canto esquerdo do goleiro. Final de jogo, Inter 2, Bahia 0. O Colorado não vencia na estreia do Brasileirão desde 2014, quando bateu outro baiano no Beira-Rio, o Vitória. E a gente fala mais sobre esses dois jogos daqui a pouquinho no TVA Esportes, que começa logo depois do Panorama. Combinado, Lília? Tá certo, bom programa. Obrigada. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira. E ainda, a situação das fundações estaduais que tiveram a instituição suspensa pelo Tribunal de Contas. É daqui a pouco. Amanhã, a massa de ar seco e frio que está sobre o Estado se desloca para o oceano. Com isso, há uma mudança na direção dos ventos, que passam a soprar de quadrante norte, provocando um aumento na temperatura. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque a massa de ar seco predomina e não chove no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre muitas nuvens em todas as regiões. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima é de 16 e a máxima chega aos 26 graus. Já em Uruguaiana, sol entre nuvens, com mínima de 18 e máxima de 28. Em Rio Grande, a mínima será de 21 e a máxima alcança os 24 graus. O Tribunal de Contas do Estado começou hoje a ação de fiscalização em seis fundações estaduais em processo de extinção. A inspeção faz parte da cautelar emitida pelo conselheiro César Miola na semana passada, suspendendo o processo que encerra a atividade dos órgãos públicos. Também nesta segunda-feira, o governo reiterou que vai recorrer da decisão que impede a extinção das fundações. O dia também ficou marcado por uma polêmica após a publicação no Diário Oficial do Estado de nomes de servidores realocados. No Diário Oficial de hoje, o governo publicou a realocação provisória, que vale até amanhã, de seis servidores da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec, para a UERGS. O CEMAP, que representa a maior parte dos servidores das fundações, entende que o Piratini descumpre a decisão do Tribunal de Contas. Para nós, ele está descumprindo a eliminar, porque ele devia estar desfazendo, não fazendo mais realocações. Eles inverteram. Primeiro distribuiu o pessoal, desmonto, e depois eu vejo como é que vai ser feito. Isso que o conselheiro, de uma forma, com muita sabedoria, está tentando evitar. Para o secretário de Planejamento, se as realocações forem devidas, devem ser revogadas. A PGE está cuidando desses assuntos, a gente vai ver quais são aqueles atos que possam implicar algum descumprimento, a gente vai simplesmente revogar aquele que for identificado como tal. O governo estipulou o prazo de 17 de abril, portanto amanhã, para a extinção das seis fundações de direito privado. Mas, na semana passada, a cautelar do conselheiro do TCE, César Miola, suspendeu o processo. Com isso, o governo está impedido de seguir a desmobilização das instituições. A decisão determinou uma auditoria do TCE, no prazo de 20 dias, para conhecer o plano de transição do governo para as atividades da Fundação Piratini, Fundação de Economia e Estatística, Metroplan, Fundação de Recursos Humanos, Sintec e Fundação Zobotânica. O governo garante que tem o planejamento determinado pelo Tribunal de Contas e deve entrar com recurso até a próxima segunda-feira. Nesse intervalo fica suspenso. Agora, a gente vê até com certa preocupação, né? Porque tem servidores, em muitos casos, os servidores já estão realocados na nova Secretaria, só que o orçamento desses servidores, o pagamento de salários, por exemplo, fica, está na Fundação. Então, aí a gente vai ter alguma preocupação daqui para frente, ver como é que fica isso. Essa é a discussão que a gente vai estabelecer com o Tribunal nos próximos dias. A partir da entrada do recurso, o pleno do TCE deve julgar a manutenção ou não da liminar. Para o Ministério Público de Contas, em tese, a ação não deve interromper as inspeções. É possível que um recurso se dirija apenas à suspensão, mas permita que se conclua a inspeção e não vejo porquê não se permitisse uma inspeção, já que não há prejuízo para ninguém. Ao contrário, só há ganhos, inclusive, para o Estado, no sentido de que o Tribunal de Contas se debruce sobre todos os aspectos envolvidos nessa questão tão grave. Hoje é o Dia Mundial da Voz, uma data que serve para chamar a atenção sobre os cuidados necessários para manter a saúde desse importante instrumento de comunicação do ser humano. Quem circula pelo centro de Porto Alegre já se acostumou com a gritaria. Promoção do chip! É na hora a foto! Maurício chega às 7 horas da manhã, na Esquina Democrática, um dos pontos mais movimentados e barulhentos da capital. O trabalho dele é conseguir clientes para um estúdio de fotografia. E a conquista é assim mesmo, no grito. Fica mais rouca, fica mais difícil até de falar, sabe? É bem, prejudica bastante a garganta, mas infelizmente é a opção que a gente tem de trabalho, então não temos muita escolha. Janaína também depende da voz para fechar negócio. São 8 horas de trabalho ininterrupto, também na Esquina Democrática, também gritando para ser ouvida. No final do dia já está mais fraco já, mas no outro dia, daí quando eu chego aqui, daí já estou forte de novo. Tem que buscar ânimo todos os dias. Tem que buscar ânimo todos os dias, né? Eu preciso. No Dia Mundial da Voz, os profissionais de saúde alertam para os perigos do uso indevido e as maneiras de prevenir as doenças da laringe e voz, entre elas o câncer. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de incidência da doença. O presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia explica que o mau uso da voz pode sim prejudicar, mas os grandes vilões são outros. O tabagista hoje, o fumante, ele tem 14 vezes mais chance de fazer câncer de laringe do que uma pessoa que não faz o uso do tabaco. O álcool também faz com que possa aumentar esse risco de fazer carcinoma de laringe, a neoplasia, a doença maligna. É um exame que se faz em 5 minutos. E o importante é que o indivíduo que estiver há mais de 15 dias com o roquidão é interessante que procure um atendimento especializado. Entre as ações de prevenção das doenças da laringe e voz está o atendimento ambulatorial gratuito em 13 postos do Rio Grande do Sul. O endereço dos postos está no site ablv.com.br. Entre os postos estão o Hospital de Clínicas, a Santa Casa e o Hospital São Lucas da PUC. E o Panorama volta amanhã às 7 horas, hein? Na sequência você assiste o TV Esportes. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.